Tivemos uma atualização no CSGO e aí é que todo mundo já pensa, será que veio o Cersei 2, será que veio uma operação, será que vieram novas facas, novas skins, nada disso. Na verdade a gente não teve novidade nenhuma, nada praticamente foi adicionado no CSGO, mas a gente teve uma atualização, porque ela apareceu aqui, é a atualização ao seu serviço. Basicamente eles estão aí revelando a medalha de serviço do ano de 2022, assim que você alcança o nível 40 você consegue daí essa medalha, que pode inclusive ir mudando de cor se você for evoluindo ela. E aí tem essas cores aí que estão aparecendo na tela, e a atualização também inclui dois novos mapas da comunidade para o modo braço direito. É, né, tipo assim, nada muito grande, né, esses dois mapas aqui, Boyard e Cálice. Além disso a gente vem aqui nas linhas de atualização e tals, né, a gente tem também que as capas de adesivos estão com 75% de desconto. Então eu não tô aqui para jogar Boyard e Cálice no braço direito, eu tô aqui para abrir 300 capas dos adesivos do Rio 2022, o Major insano, mano. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. Mas antes da gente abrir essas capas, vamos estudar o mercado dos adesivos do Rio 2022, quais são os adesivos mais caros. E a gente começa tendo o adesivo do Zayu como o mais caro de todos, o adesivo que ultrapassou 600 reais. O segundo adesivo mais caro é o do Simple Dourado do Rio 2022 e ele tá vendendo na casa de 400 reais. Depois a gente tem o adesivo dourado do Falling, que tá sendo comercializado em torno de 300 reais. E o do Jamie Dourado, que tá valendo mais ou menos duzentão. Bom, apenas esses quatro adesivos estão valendo mais do que duzentos reais, óbvio que eu quero pegar um deles. Agora olhando pra adesivos de time, não assinaturas, o mais caro de todos tá sendo o Outsiders Dourado, galera. Tá valendo cem reais mais ou menos esse adesivo. Então assim, vamos abrir cem de cada cápsula, mas eu já vou dar a dica pra vocês de qual cápsula que tá valendo mais a pena. Eu acho que eu vou atrás de autógrafos, porque a gente consegue Simple, Zayu, Jamie. No caso aqui, nas cápsulas das lendas, se eu for tentar o autógrafo das lendas, aqui eu consigo o autógrafo do Simple. Se eu vier e comprar as cápsulas com autógrafos dos desafiantes, aqui eu consigo o autógrafo do Zayu. E por fim, nas cápsulas dos desafiantes regionais, aqui eu vou conseguir o autógrafo do Falling. E aqui eu também vou conseguir o autógrafo do Jamie. Então essa cápsula aqui tá bem legal pra gente conseguir a assinatura que vale bastante grande. Então eu vou começar por essa cápsula aqui. Eu quero assinatura, galera. Eu não tô muito afim de pegar adesivos de times e tal. Então vamos lá, galera. Cem cápsulas dos desafiantes regionais. Aqui a gente tem a Imperial, aqui a gente tem o Outsiders. Vamos abrir essas 100 cápsulas. Os melhores adesivos possíveis aqui são Jamie Dourado, MVP do Major, vencedor do Major. Ou então a assinatura do Fallenzão, que é entre os players da Imperial, o que tá valendo mais. Aí antes da gente abrir a nossa primeira cápsula, já vou soltar o desafio. 2 mil likes aí embaixo e eu volto pra abrir o dobro de cápsulas, meus amigos. Vamos que vamos. Primeira cápsula que tá na tela. E começamos com o adesivo podre, óbvio. A real é que eu não vou abrir muito rápido. Eu vou abrir devagarzinho, tá? Porque são poucas cápsulas e eu quero ter o gostinho de ver um adesivo dourado caindo. Cacerato! Fala dele. Pô, queria cacerato dourado. Passou o primeiro dourado ali agora há pouco, mano. Do mal, legal. Eu acho que abrindo 100 cápsulas dá pra gente tirar talvez uns 2 dourados, mano. Ai, quase que veio o safe dourado. Deve tá valendo pelo menos 100 reais. E aqui a gente tem um monte de adesivo dos brasileiros, né? É isso que é legal. Olha lá, mais um holográfico. Tô pensando onde que eu vou guardar, né? Esses 300 adesivos que eu vou abrindo e tal. Sorte que eu comprei exatamente o local certo pra armazenar a unidade de armazenamento do fundo. Vamos que vamos, galera. Vou dar uma acelerada e uma focada aqui agora. Vamos terminar esses adesivos e vamos lucrar. Glitter, eu acho que não tá valendo muito a pena, mano. Eu acho que o jeito de lucrar mesmo é com dourado. Mano, não caiu nada bom até agora. Ó, agora caiu. Cacerato, glitter. Vai, velho. Eu queria, na moral, acho que o Cacerato dourado ou o Fallen dourado. Um dos dois, mano. Bom, tão acabando os adesivos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir 10 bem rapidão, vai. Valendo agora. Simbora. Vamos lá. Abrir rápido. Ah, veio glitter. Mais uma. Nada. Terceira caixinha rápida. Mano, é difícil de ver um glitter, né, cara? Caçamba. Safe glitter. Se não vier gold, eu vou tá abrindo normal. É, pode ver. Galera, acho que eu já abri mais de metade desses 100 adesivos aqui dos desafiantes regionais. E não veio um dourado até agora, meu amigo. Eu vou abrir o resto de uma maneira bem rápida, assim, ó. Pra gente descobrir rápido se tem ou não tem algum dourado nessas cápsulas que eu comprei, mano. Opa! Cacerato holográfico. Vamos lá, mano. Vou fazer aqui a missão de abrir muito rápido e vamos ver se cai um dourado. Ah, eu olhei rosinha. Achei que era dourado, mas veio o safe holográfico. Não tá valendo a pena ganhar holográfico nesse major aqui, mano. Não tá valendo a pena dourado. Bora, bora. Dourado de jogador do Brasil ou do Jamie, vamos? Tá acabando, galera. São as últimas cápsulas dessas primeiras 100 que a gente tá abrindo. Veio o Jamie Paper, mano. Será que veio o Jamie Gold? Veio a última cápsula. Última cápsula. Vamos deixar ela se abrir sozinha, devagarzinha. Ah, passou o Fergold, mano. Bom, galera. E com isso, eu encerro as primeiras 100 cápsulas. Vamos para as próximas 100. Bom, vamos nos challengers, onde a gente pode pegar, galera, o primeiro adesivo mais caro do Rio 2022, cara. Eu vou encontrar ele aqui. Eu tô cego, velho. Zayu holográfico, mano. Vamos que vamos. Comprando 100 cápsulas aqui. Vamos lá, galera. Não pegamos adesivo dourado do MVP do Major. Não pegamos adesivo dourado do Fallen. Vamos ver se a gente pega, então, do Zayu possível top 1 do ano ou o top 2. Vamos ver aí o que a HLTV vai decidir aí no final desse ano de 2022. E vamos no rapidinho aqui, mano, que eu quero descobrir se vai ter um Zayu Gold escondido nessas 100 cápsulas aqui ou não, velho. Na moral, mano. Bom, se vale a pena, galera, abrir as cápsulas nesse momento ou não, é uma coisa que eu vou falar pra vocês, cara. Eu não sei se dessa vez vai ser lucrativo esses adesivos por causa do background deles. A galera gosta de background invisível e dessa vez tem esse quadrado girado, né? Esse losango aí, sei lá. Então eu não sei se esses adesivos aqui são bons investimentos não, viu? E obviamente que abrir cápsula e tentar ganhar stickers nunca que é um investimento. É uma aposta, tá ligado, galera? Então, tipo assim, hoje eu posso ganhar um sticker de 500 reais ou eu posso perder 300 contos aqui abrindo essas 300 cápsulas. Opa! Eu achei que era dourado, velho. Eu parecia dourado, cara. Bom, os holográficos pelo menos vão compensando aí e tals, né? Vou vendendo os holográficos se eu quiser pra recuperar um pouco da grana. Mas eu quero o Zayu Dourado. Vem, Zayu Dourado, vem. Opa! Mais um holográfico. Pô, mano, quando a tela vem assim meio colorida já dá um negócio achando que é dourado. Galera, estamos nas cápsulas finais. Vieram alguns holográficos, mas nada de dourado pra gente de novo, cara. E olha, passou um dourado ali, hein, mano? Essas últimas cápsulas eu vou abrir mais devagarzinho. Bora lá, vamos ver se vem Zayu Dourado, cara. É o único sticker aqui que a gente tá interessado. Bora, Zayu. Passou um dourado ali, hein, mano? Ah, não. Tudo bem também porque aquele ali era o Winters, não era o Zayu, não ia valer tanto. Mas tá muito difícil de pegar dourado, velho. Na moral, eu abri 200 cápsulas e não vi um dourado. Penúltima caixa dessa 100 aqui. Ah, vamos abrir a última e vamos comprar mais 100, velho. Na moral, se não vier dourado nessas últimas 100, eu vou tiltar. Agora vamos em busca do melhor do mundo. É ele, Simple, mano. Adesivo que dá pra gente vender aí por 500 pontos quase, velho. Esse daqui é o adesivo pra gente ganhar, velho. Adesivo do Simple sempre vale muito. Começamos com o holográfico já, velho. E é do SDI da Navi. Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Começar com o holográfico da Navi, meu amigo. Agora é o gol do Simple. Já, já, vai. Agora sim, valendo. Abrindo rapidamente mais 100 cápsulas pra gente terminar aqui, galera. E testar se vale a pena ou não vale comprar cápsulas com a promoção de 75% off aí do Rio 2022. Opa, holográfico. Não foi gold, calma. Essa caixa tá com chances maiores pra mim, pelo menos, hein, velho. Vamos que vamos. Eu abri um monte de caixa. Modo rápido ali. Não veio nada. Vou abrir umas no modo lento pra quicar alguma coisa. A gente ficou feliz. Simbora. Vem. Tá na hora já, mano. Simple dourado. Simple dourado. Vai, 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 vai. Se eu pegar o Simple dourado, eu vou vender. Vai dar 400 e pouco. E dá pra comprar mais cápsulas. E com certeza eu vou estar no lucro. Então é isso que eu quero. Simple dourado. Mano, tá acontecendo o que aqui? Tá muito raro esses adesivos dourados do Rio, velho. Não é possível. É um scan, mano. É um scan, mano. 10 azul. Mas o dourado tá muito raro, mano. Não é possível. Eles esqueceram de colocar os dourados no meio da cápsula. Não é possível. Tá mais raro que figurinha Legend. Ah, passou ali o Tesis dourado, velho. Caraca, mano. Mas também não era o Simple. Galera, torce comigo. Últimos momentos. Já deixa o like se você não tiver deixado. Pra dar uma força aí. Ver se a gente abre mais cápsulas. Tenta pegar mais dourado. Porque eu não peguei nenhum, na verdade, né? Então... E não, mano, velho. Eu vou abrir esses aqui no modo mais rápido mesmo. Vamos descobrir se veio algum dourado. Ou se não veio nenhum dourado dentro dessas cápsulas que a gente comprou. Essas cápsulas vieram tudo problemático. Tudo fraco essas cápsulas que a gente comprou, galera. Só glitter e holográfico. Última chance. Bom, até o próximo vídeo aí, então. Não valeu a pena pra gente. É isso. Um abraço pra todo mundo. Tamo junto aí. É nóis. Apesar de ter dado um pouco de prejuízo, né? Fazer o quê? Pelo menos ver bastante holográfico. Dá pra eu vender e recuperar uma parte aí do que eu gastei com as cápsulas. Tchau. Obrigado.